O governo abriu edital de convocação de profissionais para o programa Mais Médicos para o Brasil. O repórter Glauco de Queiroz traz os detalhes para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Vanessa. Bom dia para você e bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, o edital foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União e prevê, tem o objetivo de preencher vagas desocupadas e também novas vagas já autorizadas. Podem participar em ordem de prioridade os médicos formados em instituições brasileiras ou com diploma revalidado aqui no país. E em segundo lugar, os médicos formados em instituições no exterior com prioridade para os brasileiros. Os candidatos devem indicar durante a inscrição os locais de preferência. E para a ordem de classificação será levado em conta os títulos de especialização, cursos e também a experiência prévia no programa Mais Médicos. Nesse edital, Vanessa, são cerca de 6 mil vagas e o programa oferece uma remuneração mensal de 12 mil reais pelo período de 4 anos que podem ser prorrogados por igual período. As inscrições começam já nesta sexta-feira, dia 26, e vão até o dia 31 de maio. As inscrições devem ser feitas no site maismedicos.saude.gov.br. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Glauco. Obrigada pelas informações e bom trabalho para você.